Olá pessoal, bora resolver mais uma questão, na verdade a última questão dessa prova feita pela UNESCO em 2019. Apesar de ser a nona questão de um total de 10, a décima questão, a última questão que era de geometria, ela foi anulada pela banca. Como ela foi anulada, nem vou resolver aqui no canal, porque pode gerar um monte de dúvidas. Se foi anulada, então a gente não computa ela, e como foi anulada é porque não dava resposta. Então, essa é a última questão, a nona questão, todas estão aqui nessa playlist. Se você perdeu alguma, é porque você não está inscrito, ou então você não ativou as notificações aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber e não vai perder mais nenhum vídeo. Você também pode acompanhar lá no site do Matemáticas, que tem muita coisa legal, inclusive um curso de matemática básica para você que tem dificuldade na base de matemática, potenciação, regra de três, porcentagem, conversão de unidades, tudo isso daí explicado passo a passo para você tirar isso da sua frente. Essa questão, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, e também lá no site do Matemáticas, que nem eu falei. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, e depois você acompanha a resolução. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A gente tem que ir passo a passo. O enunciado é grande, mas não é porque ele é grande que ele é difícil. Quando o enunciado é grande é porque geralmente tem muita historinha, a gente tem que tirar muito dado, tem que prestar atenção e ir com calma. Os enunciados dessa prova todos foram assim. É bom porque a gente aprende aquela parte mais difícil, o que muita gente tem dificuldade, ou melhor, a grande maioria das pessoas, que é na interpretação das questões. A parte de Matemática Básica é fácil, você pode acompanhar no curso, que é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ou clicando aqui no e-card. É tudo a mesma coisa e você aprende tranquilamente. Então, vamos lá! O custo de fabricação de uma unidade de um produto é R$5. Já vamos anotar isso daí. Vou chamar a fabricação de F, que custa R$5. O preço unitário de venda desse produto é composto pelo custo de fabricação, adicionado com os impostos incidentes na sua comercialização. Então, o preço dele, do produto qualquer que seja, é o custo de fabricação, que é esse que a gente tem aqui, que é fixo de R$5, mais os impostos, que eu vou chamar de I, mais o lucro. Então, a precificação do produto é essa fórmula aqui. Preço é o preço da fabricação, mais o imposto, mais o lucro. E aí ele fala o seguinte, o lucro, esse que corresponde a 1 quarto do seu preço unitário de venda. Então, vamos chamar, porque tem dois preços. O preço antigo, que é esse que a gente acabou de ler, e o preço novo. Então, vou colocar aqui, antigo. Vou colocar A. O preço antigo é o preço de fabricação, mais os impostos, mais o lucro, vamos chamar assim, antigo. Vamos ler o enunciado. E o lucro desse preço antigo é assim, lucro antigo é 1 quarto do preço antigo. Está aqui. Isso está escrito assim, lucro, esse que corresponde a 1 quarto do seu preço unitário de venda. Seria esse preço antigo. Antes da gente ler o enunciado, dá para jogar esse LA, que é o lucro antigo, aqui, e achar o preço antigo em função dos impostos. A gente já vai fazer isso. Mas tem mais coisa aí no enunciado para a gente ler. Então, vou separar a lousa para a gente poder fazer as continhas aí. Continuando. A fim de incentivar a aquisição desse produto pela população, o governo decidiu reduzir para zero por um tempo determinado o valor dos impostos incidentes na sua comercialização. Então, vem o preço novo. Vou colocar assim, novo. Tem o preço de fabricação, que é R$5. Os impostos, que é zero, que ele disse para a gente, para incentivar a população a consumir. E continuando. Dessa forma, somente o valor do imposto deixou de fazer parte do preço unitário de venda desse produto. Então, o imposto é zero. Mantendo-se o custo de sua fabricação, que está aqui, e o valor referente ao lucro. Lucro esse que passou a corresponder a 3 oitavos do novo preço unitário de venda. Então, o preço antigo, ou melhor, o preço novo, é o custo de fabricação, mais os impostos, que nesse caso agora é zero, mais o lucro novo. E o lucro novo, ele disse para a gente, que é 3 oitavos do preço novo. Continuando, leio o enunciado que, qual que é a pergunta? Com o imposto, o valor de venda desse produto era D. Então, a gente quer saber o preço antigo, é esse PA. Colocar aqui em cima, a pergunta do problema é o PA. É isso que a gente está procurando. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem essas continhas que dá para fazer. A gente tem isso aqui que dá para fazer. Então, vamos resolver. Vamos jogar esse LA aqui nessa equação aqui. Então, vai ficar o seguinte. PA igual a o custo de fabricação, que vale 5. Vou copiar tudo. O preço antigo, igual ao custo de fabricação, que vale 5, mais os impostos, que a gente não sabe, mais o lucro antigo, que é 1 quarto de PA. Ou PA sobre 4. Então, 1 quarto de PA. Pronto. Agora, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Como a gente está em busca desse PA, vamos lembrar daquela regrinha. Se a gente quer o PA, a gente isola o I. Se a gente quisesse o I, a gente isolaria o PA. Então, vamos deixar o I sozinho. Eu vou só inverter isso aqui e vai ficar. Agora, vamos deixar o I sozinho. Deixar ele desse lado, dessa igualdade. Então, vamos jogar tudo que não tem I para o outro lado. I igual a PA, que já estava aqui, menos PA sobre 4, porque estava positivo, foi para lá negativo. 5 que está positivo vai passar negativo, menos 5. Vamos juntar esses dois aqui, PA e PA. Para juntar isso, que é uma conta de subtração, a gente vai fazer o MMC. MMC, 4 e 1, vai dar 4. 4 dividido por 1, vai dar 4. 4 vezes PA, 4PA, menos 4 dividido por 4, vai dar 1. 1 vezes PA, PA, menos 5. I é igual a 4PA menos PA, vai dar 3PA sobre 4, menos 5. Isso aqui é o I, o imposto em função do preço antigo. Agora, vamos fazer a mesma coisa nesse aqui, porque a gente ainda não sabe como é que a gente vai encontrar esse PA. Mas a gente tem que ir fazendo assim para sair a solução do exercício. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou deixar até um espaço aqui a mais para a gente continuar fazendo contas. Então, a mesma coisa. O preço novo é igual ao preço de fabricação, mais o imposto, nesse caso é zero, mais o lucro novo. Preço novo é igual ao custo de fabricação, que é 5. O imposto é zero, mais o lucro novo, é 3 oitavos de PN. Pronto. Como a gente só tem o PN aqui, a gente vai encontrar o preço novo. Então, vamos fazer isso. Tudo que tem PN de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar PN menos 3 oitavos de PN, ou 3PN sobre 8, tanto faz, é igual a 5. Tira o MMC desses dois, vai dar 8. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes PN, 8PN, menos 8 dividido por 8, vai dar 1. 1 vezes 3PN, 3PN, igual a 5. 8PN menos 3PN, vai dar 5PN sobre 8, igual a 5. Vou cortar um pedacinho aqui, para a gente continuar. Multiplicando isso aqui em cruz, vai ficar 5PN igual a 5 vezes 8. PN igual a 5 vezes 8, 40. Esse 5 que está multiplicando, passou dividindo. 40 dividido por 5, PN igual a 8. Então, o preço novo é 8. Pronto. A gente tem o preço novo, a gente tem o imposto, a gente quer o preço antigo. E uma equação que a gente tem que lembrar é o seguinte. O preço antigo é igual ao preço novo mais o imposto, porque o imposto era zero. E o preço antigo tinha o imposto. Vamos ver. O preço antigo é o que a gente quer. O preço novo é 8. E o imposto? O imposto está aqui, 3PA sobre 4, menos 5. Então, 3PA sobre 4, menos 5. Finalmente, a gente vai tirar o PA daqui. Então, lembrando que essa equação aqui, o preço antigo é igual ao preço novo mais o imposto, porque o preço novo não tem imposto. Aqui, tudo que tem PA de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar PA menos 3PA sobre 4, igual a 8 menos 5. Tira o MMC desses dois. 4, 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes PA, 4PA. menos 3PA, 8 menos 5 vai dar 3. 4PA menos 3PA vai dar PA sobre 4, igual a 3. Multiplica em cruz, vai ficar PA igual a 3 vezes 4. Finalmente, PA igual a 12. Então, o preço antigo era R$12. Como a gente quer o preço antigo, que é a pergunta do problema, PA igual a 12, e isso está na alternativa B. Ok? Enunciado bem trabalhoso para a gente interpretar. Depois que a gente interpretou, é só fazer as continhas. Joga para lá, joga para cá. E se você tem dificuldade nisso, volta a falar. O curso de matemática básica vai deixar você craque a entender todas essas passagens. Beleza, a gente já resolveu o exercício. É a alternativa B. E se ele dissesse que ele queria o imposto? É só pegar o PA que vale 12, joga aqui, e você vai tirar o imposto. Não tem problema. Então, quando você resolve o problema, vai separando tudo, ele vai se resolvendo. Mesmo que você não encontre a alternativa logo de cara, por exemplo, o PA que a gente encontrou aqui, a gente encontrou primeiro o PN, né? Imagine que a pergunta fosse o PN, já estaria resolvido. Mas a gente foi lá e encontrou o PN primeiro, depois o PA, e agora dá para encontrar o imposto, que o PA vale 12. Quer ver? 3 vezes 12 vai dar 36. 36 por 4 dá 9. 9 menos 5 vai dar 4. Então, o imposto é 4. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, porque ela é cheia de detalhes. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de dar aquele joinha, compartilhar e bora para a próxima prova. Lembrando que a última questão dessa prova foi anulada. Muito obrigado e bora para a próxima prova, próximo vídeo, próxima questão. Muito obrigado e tchau!